Bom dia a todos. É bom voltar a casa e a resposta que queremos é uma resposta forte de tudo e de todos e é o nosso caminho é esse mesmo. Portanto, sabemos exatamente aquilo que temos que fazer e é isso que a resposta tem que ser dentro de campo. Portanto, a verdade é que mesmo com tudo o que tem acontecido, dependemos só de nós. Ainda estamos ali muito próximos daquilo que pretendemos e cada vez vão faltando menos jogos. E mais do que estarmos a olhar para trás é olharmos para a frente com muita confiança e saber que está a merecer. Mas a merecer é dentro de campo e amanhã nos 90 minutos com muita qualidade, mas acima de tudo com muita entrega, muita ambição e sem medo de errar. Porque quem tem medo de errar vai errar muitas vezes e nós não temos que ter medo de errar e temos que nos soltar e fazer um grande jogo. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso propósito. E essa é a nossa grande convicção. Não, sabe o que é ali? Há situações que são normais. Nós não baixamos porque quisemos. A verdade é que as melhores oportunidades foram nossas. Se olharmos para o jogo todo, as melhores oportunidades foram nossas. E quando eu digo medo de errar tem a ver mesmo com termos prazer pelo jogo e não termos esse receio. E quando eu digo isto, não é só do último jogo. E é algo que nós temos que... Já o fizemos. E quando isso acontece, nós facilmente estamos na cara do golo, estamos no último terço, estamos a criar volume. E é isso. O futebol é isto. É alegria. E é isso que nós precisamos dentro de campo. Muita alegria, muita paixão. Estamos de volta ao nosso estádio, à nossa casa. Parece que já foi há muito tempo que não jogamos aqui. E já estávamos com saudades de voltar a jogar em casa. Mais uma vez, não é estar a fazer apelo nenhum, mas mesmo com tudo o que nos tem acontecido, sabemos que em casa temos sempre um apoio tremendo e é com isso que nós também jogamos a nosso favor. E depois somos nós também. Temos que fazer... Nós é que temos que puxar pelos adeptos e pelo estádio, mas estamos todos ansiosos para voltar a jogar dentro da nossa casa e fazer um grande jogo. Fazer um grande jogo e ir lá para cima para onde nós queremos. Olha, o Estoril não alterou muito daquilo que vimos, que tem conseguido ser consistente e regular ao longo do campeonato em termos, não só de resultados, nem tanto desta fase, deste passado recente, mas acima de tudo em termos exibicionais. É uma equipa que tem mantido o registro mesmo até do tempo da 2ª Liga. E com as ideias muito claras também, com uma saída muito apoiada desde a fase de construção, que também varia muito na questão do Gamboa, depois encaixa na linha de centrais. Portanto, está identificado do jogo. No Estoril foi um bom jogo também da nossa parte, principalmente na 1ª. Depois tivemos a questão da expulsão e na 2ª o Estoril ficou mais dominador na partida. Mas sabemos exatamente o que vamos encontrar. Uma equipa boa, bem organizada, bem orientada. Mas nós aqui, é um pouco dizer o mesmo que já disse várias vezes, é aquilo que eu disse também ainda agora na outra resposta. É nós, é nós. Sabermos sermos muito... No último jogo, por exemplo, tivemos nada a apontar em termos de entrega, em termos de dedicação, em termos de luta, de intensidade. Agora sabemos exatamente que isso foi conseguido. Isso não podemos baixar um milímetro, nada em relação àquilo que foi conseguido. Agora vamos acrescentar a qualidade que temos. Que não conseguimos apresentar tantas vezes como queríamos no último jogo, mas conseguimos sim aquilo que queremos que é alma, intensidade, muita paixão pelo jogo. E agora acrescentar a razão e a qualidade. E juntando isso tudo, não tenho dúvidas que vamos fazer um grande jogo. E é esse o nosso objetivo. Na equipa? Não, nada. E quero que lhe diga, já que está a falar do Marcos, cara boa, bem disposto. A cabeça está exatamente no sítio. O milho está impecável, está tranquilo, está focado. Portanto, e o resto fica para amanhã. Vamos vê-lo amanhã a fazer o que mais gosta e o que melhor sabe. Portanto, está ele e está a equipa completamente tranquilo em relação a esse tipo de notícias. Mesmo verdade, está completamente tranquilo e focado no Vitória. Completamente, portanto, tranquilo em relação a isso. Como já disse, não vou estar sempre aqui a repetir a mesma coisa, mas aqui se faz parte, mas compreendo e respeito a sua pergunta. E também muito tranquilo em relação a tudo o que tem acontecido destas histórias de Covid. São tantos que eu tenho que reagir com um sorriso na cara e desejar que estejam bem em casa, com saúde, que isso é o mais importante. Os jogadores e as famílias e toda a sociedade. Isso é o mais importante, é termos saúde. Há parte disso. Vão surgindo oportunidades para outros. Portanto, isso faz parte e temos é que pensar que nunca estamos sozinhos dentro de campo. E quando não está um, está outro. E esse é o caminho. Portanto, temos opções para estarmos tranquilos. A única coisa que me posso aqui lamentar, e já falei sobre isso, é esta época muito atípica de dar continuidade a um 11. Mas nós já estamos habituados. Portanto, isso aí realmente não serve de desculpa, é um facto. E não se trata de confiança, é de estabilidade ao 11 que entra. Isso não temos conseguido. Por isto, por aquilo, por lesões, por Covid, por castigos. Tem sido uma constante. Portanto, é ver isso pelo lado positivo. É oportunidade para outros jogadores e saber. E não é de boca, é mesmo. Temos um plantel que está preparado e que está pronto. Agora, aí está. É rapidamente voltar às vitórias e colocar qualidade, intensidade e muita paixão e alegria naquilo que estamos a fazer dentro de campo. Parece simples, mas a receita é mesmo essa. Emoção, intensidade e pé na chapa. É assim, se me dessem a escolher, olha, vamos ter uma razia do plantel todo e vamos ter que cadear o jogo, mas se calhar não, porque temos equipa B, temos equipa sub-23, mas vamos ter uma razia aqui de 15, 20 jogadores. Entre uma coisa e outra, se calhar preferia a razia e ficava logo tudo resolvido. Mas não, portanto, é o que é. E sobre isso nós não podemos fazer nada. Mas é isso, é assim na vida mesmo. Acontece, acontece, aconteceu, aconteceu. Ponto final. Lamentar não vale nada, não vai trazer nada. Agora, que é factual? Aí não vamos fugir às questões. Eu não fujo à questão, é verdade. Falta-nos esse tipo de estabilidade de repetir um 11. Mas também, olha, não está a dar, não está a dar. Ponto final. Temos é que nós, internamente, o grupo de trabalho, os jogadores, olharmos para o lado, olharmos para trás, olharmos para a frente, confiarmos uns nos outros, agarrarmos-nos ao trabalho e ir para dentro de campo como tudo, como se não houvesse amanhã, que é isso que temos que fazer, mais do que estar aqui com o que já disse isso, mas é dentro de campo, como se não houvesse. Não há nada para trás, não há nada depois. É o jogo da manhã, aqueles 90 minutos. E é ali que nós queremos resolver e queremos devolver alegria aos adeptos e, para nós, os três pontos, porque é isso que nos vai levar lá para cima para onde nós queremos ir. É uma maratona tremenda e queremos rapidamente voltar às vitórias e aos grandes jogos.